Um conjunto de mapas alimentados por diversos satélites. A sala de monitoramento do Corpo de Bombeiros acompanha em tempo real a evolução de incêndios florestais em todo o território goiano. Na escala lateral, é possível verificar o horário em que foi registrado um foco de calor em um determinado município. O mais recente foi em Goianésia, há menos de oito horas. Com a informação precisa, o combate às chamas se torna mais rápido e eficaz. Foi detectado o foco de calor, a sala de situação aqui, monitoramento, vai ficar acompanhando esse foco de calor. Outro município com foco recente é Cavalcante, na região da Chapada dos Veadeiros. O local exige atenção redobrada, por se tratar de área de conservação ambiental. Nosso sistema aqui está ligado diretamente ao site do INPE, ao BD Queimadas. E aí aquela área ali, aquele foco vai aparecer com sinal de interrogação, de exclamação, melhor dizendo. Então, a sala de situação vai ficar aqui com a atenção maior e vai prestar essas informações para o staff da Operação Cerrado Vivo. E caso seja necessário, ocorra uma evolução, aí a gente vai ter um acionamento aí de forma mais célebre para a proteção dessa unidade de conservação. O monitoramento dos bombeiros é realizado 24 horas por dia. Os homens e mulheres que atuam para controlar as chamas recebem treinamento especial para suportar o calor extremo e as dificuldades típicas de regiões de mata. Cada militar pode ficar até sete dias seguidos na floresta, combatendo um incêndio. Depois de uma semana, se a queimada persistir, ocorre um revezamento de equipes. Os itens utilizados para acabar com as chamas são a bomba costal, o sobrador, o abafador e, claro, veículos com bastante água à disposição. Esse caminhão é ideal para o combate a incêndios urbanos, mas o acesso desse veículo a áreas florestais fica bastante difícil, porque ele é muito pesado. É aí que entra em cena essa caminhonete, equipada com um reservatório de 400 litros e um sistema de pressurização capaz de lançar água a até 10 metros de distância. Muitos desses equipamentos foram adquiridos em 2022, quando o Goiás recebeu uma verba federal de 4,5 milhões de reais para o combate aos incêndios, depois que o governo estadual decretou situação de emergência. Para evitar que, neste ano, as queimadas voltem a castigar o Estado, os bombeiros recomendam cautela à população, já que a maioria absoluta de incêndios florestais é causada por humanos. Muitas vezes é o proprietário rural que vai tentar fazer uma queima ali, controlada, e acaba perdendo o controle. Às vezes as pessoas em atividades recreativas, acampamentos, pescarias, vão fazer uma fogueira ali e acaba não tomando as devidas cautelas e, consequentemente, acabam causando os incêndios florestais.